Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob, eu tô trazendo mais um vídeo de fita para o canal, galera, dessa vez eu vou trazer um assunto muito interessante pra vocês. Vou estar mostrando nesse vídeo como vocês vão fazer pra vocês ganharem um ponto e subir o par fácil, tá? Com facilidade. Não tem hack e não tem bug. Eu vou estar ensinando pra vocês como vocês vão ganhar um ponto, é isso mesmo, galera. Então se vocês querem que eu traga mais sobre esse conteúdo que eu quero trazer muito, mas depende de vocês, deixe um like, compartilha com seus amigos, isso porque se tiver muito like aí eu vou estar trazendo tipo uma série desses vídeos, cara, pra vocês uparem até vocês chegarem a mais. Eu garanto que a maioria pelo menos não upar. Galera, vou lembrar pra vocês que posso trazer pra vocês, então vocês deixam like, compartilham com o amigo de vocês e comentem se vocês querem que eu traga duo, solo, squad, o que vocês quiserem que eu traga eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Isso é só vocês escolherem. Lembrando que essas, o que eu vou passar pra vocês aqui serve pra duo, squad e solo, ser bem claro. Então galera, eu vou lembrar pra vocês que pra vocês ganharem um ponto nesse jeito de jogar, que é o jeito que a gente upa, tá? Ah, é o jeito que a gente faz pra upar rápido. Ah, a temporada zerou, o cara pegou mestre um dia, dois dias, o que que ele faz? A gente só joga desse jeito, a gente joga desse jeito e upar rápido. Então esse é o segredo pra vocês. Eu falo pra vocês, vocês falam, ah, mas tem que jogar bem. Claro, tipo assim, se você jogar bem, ajuda bastante. Se você for bom no tiro, ajuda. Mas eu sempre falo, mano, esse jogo, Battle Royale, jogo de sobrevivência, é 70% estratégia e caos e 30% habilidade. Não adianta você ser só habilidoso e você não ter estratégia e não ter inteligência alguma. Você não vai ganhar, mano. Quem ganha o competitivo, vocês veem, mano, os caras que tem time, tipo, tudo, o time só tem cara balaria, só cara tiroteio. Mas os caras que tem nhaca na cabeça, os caras não ganham, porque os caras não tem estratégia, mano. Beleza, os caras matam um squad, mata fácil, mas mata sempre um squad e morre em um, mano. Não ganha, beleza? Não ganha. Então, pra vocês, eu tenho muito, 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 tipo, amigos, tem muitos amigos que jogam com os caras, adoram jogar com os caras, e os caras não são tão balaria, tá ligado? Os caras sabem atirar, mano. A gente só precisa disso. Mas os caras não é balaria, os caras é o cabeça do time, os caras são quem faz a estratégia, tá ligado? Quem guia o time. E esses caras são muito importantes, porque eles que passam a estratégia no time, mano. Nessa estratégia a gente ganha fácil, mano. Eu não ia atirar nesse carro. Eu achei que eu tinha parado, mano. Eu ia atirar. Então eles jogam no time, eles têm estratégia. Os caras, às vezes, não são os melhores da balaria, mas os caras são inteligentes. E tem um cara inteligente no time, diferencia bastante, tá, galera? Claro que é bom você ser completo, mas tem um cara inteligente, é verdade. Galera, vamos lá. Vamos começar. O que a gente faz? Dicas que eu vou passar. Eu vou passar umas dicas pra vocês e o que a gente vai, e o que eu vou mostrar pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ganhar pontos. No mínimo, vocês vão ganhar 15 pontos, beleza? Então vamos lá. Primeiro, se alguém chegar pra mim e perguntar, Mob, o que você mais fica agoniado de você não ter numa partida solo? Eu vou te falar. Um colete 4 e gelo. Mas por que um colete 4? Por que o que você logo pensa não ter um colete 4? Mano, infelizmente, tem. Eu não gosto dessa arma. E ela te mata com um tiro. Então se você não tiver o vendido do colete, você vai morrer sem reação alguma. Você não vai ter o que você fazer, mano. Você não vai ter o que você fazer, meu Deus. É porque eu sou americano, galera. Releva. Então, vamos atrás do colete 4, beleza? Pra gente calterar o lança. Outro ponto, silenciador. Por que, mano? Porque, cara, sempre vai ter um loot na guarita esperando você começar a atirar em alguém pra te pegar de costas e vai te matar, mano. É verdade. Isso é fato, cara. Os caras jogam assim. Os caras estão tudo mocados aqui. Aqui tem 35 viva, eu não tô vendo ninguém, mas os caras só estão jogando bocado. Então você vai jogar de silenciador. Isso que eu tô passando pra vocês são estratégias de sobrevivência, beleza? Tá bom? E eu já vou passar pra vocês estratégias de ganhar partida. Outro ponto, já falei pra vocês. Silenciador e colete. Outro ponto, movimentação, mano. Pelo amor de Deus. Vamos supor que tem um cara aqui na frente e eu tô trocando com ele. Eu tô no cover. Mas, galera, olha as minhas costas, cara. Mano, nunca fica parado. Seja inteligente, ó. Levantar e abaixar o tempo todo. Galera, isso é simples. Olha que dica que eu passo pra vocês. Muita gente não faz isso, eu tenho certeza. Se você já morreu trocando com um cara tomando costa de capa, você tomou capa nas costas, pode comentar. O que é que eu tô gostando levantando? Eu posso tomar costa? Eu posso. Mas eu não vou tomar capa. Eu tomei de coisa, eu pego outro cover, beleza? Então é simples. Se movimenta, galera. Mano, eu tenho certeza que vocês já morreram assim, parado ali no cara tomando as costas. Já passei pra vocês as dicas de sobrevivência, Di. Essas são dicas de sobrevivência, beleza? Que é muito importante na sola, mas em qualquer moda de um jogo. Solo, squad e rio. Para aqui. O que a gente faz com ele? Esse cara aqui, ó, eu posso matar. Tô só eu e ele. Ele é medreus, hein? Vamos de patrão, hein? Não é isso, mano. Ah, se eu tivesse uma granada, velho. Você não vai me atirar, velho? Não. Mas enfim, galera, eu tô aqui safe. Só esperar ele que ele vai tomar gás. Caraca, eu não dei nenhum tapa nele, velho. Esse bicho é medreus, velho. Será? Me atira, mano. Que isso, cara? Eu vou ter que buscar. Ah, mano, esse cara tem me enchendo no saco. Eu vou lá buscar ele, velho. Que é... Eu nem relar kit, mano. Eu nem relar. Eu nem investo no meu kit. Deixa relar. O pior é que ele não se toca, mano. Ele tá perdido, velho. Coitado, ele deve ter ficado perdido, velho. Caraca, mano. Então, galera, mata quem tiver necessidade. Esse aqui, no caso, teve necessidade porque eu tô aqui com ele pertinho, um a um. Era um kill que eu podia pegar e mais uma posição que eu peguei. Então, eu tô em uma posição acima agora, tá? Já passei a dica pra vocês de sobrevivência e de movimentação. Nunca fica parado, tá? Pra vocês não tomarem cabo. Sempre se movimenta. Sempre vocês vão se movimentar. Beleza? Essa é a dica. Outra coisa. Ato silenciador que eu passei pra vocês, que é a dica também de sobrevivência. Pra vocês não tomarem vários lados e não retrassem no sanduíche. E a outra dica é vocês sempre procurarem um colete 4 pra vocês não morrem uma vez por lance. Agora eu vou passar pra vocês o que vocês vão fazer pra vocês ganharem a partida. Primeiro. Kill não importa. Vocês não vão ligar pra kill. Eu sei que às vezes vocês ficam vendo meus vídeos matando um monte. Mas isso é treino. Eu tô jogando pra treinar. Isso é difícil fazer, mano. Isso é muito difícil. E eu sei que um dia vocês vão conseguir fazer o mesmo que eu tô fazendo se vocês se dedicarem. Eu acredito em vocês, mano. Mas, cara, vai dos poucos, cara. Vai pelos poucos. Eu explodir o carro desse cara porque eu odeio quem joga de carro, mano. Eu odeio. Então, galera, vai de pouquinho em pouquinho, tá? Vamos começar a ganhar pontos. Vocês querem se tornar mestres? Vocês vão se tornar mestres. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu tô falando pra vocês. Primeiro. Kill não importa. O que vocês vão matar não vai importar. Vocês precisam de somente 3 kills, tá? Ou se é um dano, 600 de dano. Pra vocês ganharem a partida. É só isso. Vocês querem contorção máxima. Vocês não querem kill. Abate não vai importar pra vocês. Beleza? Kill não importa. Outra coisa. A safe fechou? Vai pra safe. Nunca vocês vão ficar esperando a safe. Outra coisa. Galera. Seja cauteloso. Não nunca entre em uma casa achando que não tem ninguém. Vocês sempre vão entrar na casa achando que vai ter alguém, mano. Beleza? Outra dica que eu tô passando pra vocês. Se seguirem todas essas dicas que eu tô passando de sobrevivência e de estratégia pra vocês ganharem a partida. Vocês não vão perder. Vocês vão ganhar no mínimo 15 pontos. Porque aí, galera. No final aí já fica, tipo, muito caro pra todo lado. Então, tipo, quem tiver mais sorte, tiver gelo, assim, vai ganhar o foco. Por isso que eu falei a questão do gelo. Então não é sempre que vocês vão ganhar. Mas é sempre que vocês vão ganhar 15 pontos. Eu tô certeza que vocês vão ganhar 15 pontos. Outra coisa, galera. Que eu falei pra vocês. Já falei pra vocês a questão da estratégia de vocês. De não se importar com kill. De matar o necessário. Tipo, ou se for questão de vida ou morte. Cara, porque aí é uma posição acima que você vai tá. Safe e fechou. Já vai pra safe. Outra coisa. Fica nesse... Eu em competitivo. Eu jogando competitivo. Eu só passo a scout ficar em campo de mapa. Olha onde eu tô. Eu tô no peito do mapa. Antes de fechar, tá, galera? Eu tô aqui, ó. Eu gosto de ter certeza que eu não vou tomar costa, mano. Certeza que eu não vou tomar costa. Eu quero ter certeza. Fechou pra lá. Tem um cara lá. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui uma casa que tá no cantinho do mapa também. E vou ficar ali até safe e fechar de novo, cara. Olha como inclusive você tem 27. E eu só troquei uma vez até agora. Sabe por quê? Porque eu tô jogando sem arrumar confusão. Tô jogando não procurando o cara. Sem ligar pra kill, mano. Meu intuito aqui não é kill. E sim ganhar a partida e ganhar ponto. Isso que eu tô mostrando pra vocês. Não tô ligando pra kill. Tô ligando pra ponto. E eu vou ficar aqui só nos cantos do mapa. Eu sei que tem um cara ali. O cara na safe é tiro. Deixa eu ver se ele aparece ali. Então, galera. Fica no canto de mapa na safe, ó. Safe fechou? Já vou pra safe. Eu não vou perder tempo. Eu vou pra safe. O problema é que tem um cara ali. Eu não sei onde ele tá. Mas eu vou por aqui, ó. Vou pegar aquele kit ali. Vou pra safe direto, galera. Não vou perder tempo. Beleza? Então, safe fechou. Dá um jeito de ir pra safe, tá? Não dá mole. Não dá sismole. E vai pra safe direto. Nunca espera safe, beleza? Vai pra safe e já fique safe. Pode secar na guarita. Eu já tô indo com gelo aqui, ó. Porque se tiver, eu já tô com gelo. Parece que não tem. Eu já vou pra safe, galera. Então, ó. Então, safe fechou? Vai embora. O que vocês vão procurar na safe? Um lugar no canto do mapa que esteja safe. E vocês fiquem alocados até fechar de novo. Fechou de novo? Vocês vão pra safe. Só isso. Eu tô passando aqui por todo mundo. Tem 24 livros. E vai diminuir muito quando a safe fechar. Vocês vão ver. E eu tô jogando tranquilo aqui, ó. Sem trocar, tá ligado? Só isso. Só isso que vocês vão fazer. Não tô precisando de habilidade. Vocês tão vendo eu precisar de habilidade aqui pra trocar, pra ganhar? Não, mano. Eu tô jogando aqui o necessário. Até agora. Olha pouquíssimas pessoas que eu encontrei, mano. Pouquíssimos discos que eu passei, mano. Tá ligado? É absurdo. Então, é só ser estratégico, beleza? Galera, nunca vá de peito. Nunca vá reto, tá? Porque eu não quero tomar capa. Quando você vai reto, você toma capa muito fácil. Ah, agora eu entendi. Olha onde eu tô. Tô alocado aqui no lugar já. Vou ficar nesse cantinho aqui, ó. Cantinho de mapa de boa. E vou ficar esperando a safe fechar de novo. Se fechou, eu vou pra safe. Vocês só vão fazer isso. Só isso que vocês vão fazer. Evitar trocação. No final, a gente troca. Por que no final a gente troca? Ah, porque você é muito medroso, mano. Não é que eu sou medroso. Eu sei também que eu tenho um público que tem gente que tem medo de trocar. Mas, galera, isso aí com o tempo vocês acostumam. Mas, mano, no competitivo eu jogo assim, cara. Eu vou no encanto de mapa, mano. Encanto de mapa esperando fechar e vou pra safe. Porque eu economizo meu loot. Enquanto o pessoal tá lá no meio do mapa. Todo mundo trocando entre si lá. Morrendo, se matando e gastando colete. Gastando kit, gastando gelo. Que a gente não tem. Tem pouco. Eu tô aqui segurando meu loot pro final, cara. Isso é a vantagem, galera. E é isso que vão fazer vocês ganharem a partida. Não vai ser o skill. E sim a estratégia, tá? Então, não vamos ligar pra kill. Vamos ligar só pra gente ir pra safe e segurar a partida. A gente só quer isso. Tem 17 vivos, ó. Vai fechar. E novamente eu vou pra safe. Fechou por aqui, ó. Muito bom. Novamente eu vou pegar uma casa que esteja safe. Eu vou ficar lá, mano. No caso aqui que tem muita casa, eu aconselho muito a vocês a ficarem, tipo, ali um tempinho fora ali da safe. Aqui eu vou aconselhar vocês porque a safe tá pequena e pode ter um carro de lance. Eu aconselho. Eu aconselharia a ficar aqui. Eu ficaria aqui esperando. Fechar. Matei o outro lá. Tava pangulando na aberta. É bom se mover bastante, galera. Porque tem muito cara que faz aqueles bugzinhos de capa. Então a gente não tenta matar. Lembrando, eu só vou matar o necessário. Olha o Hund tá sem silenciador. Eu atirei e já tem um cara sabendo de outro. Ele já vem me rajar, mano. Tá ligado? Isso é muito ruim, mano. Isso é muito... Isso é péssimo, na verdade. Os caras ficam esperando você atirar pra te atirar. Então, ó. Galera, tô safe aqui de bobeira. Tá ligado? Vou pegar a safe aqui logo. Não vou perder tempo. Já tô safe aqui, galera. Vou ficar aqui até o mapa fechar. Não tô ligando pra aqui. Não vem me hatear, não. Falando que eu não tô matando ninguém. Isso aqui é pra vocês uparem. Vocês tão vendo que eu não tô jogando. Mostrando nenhuma habilidade pra vocês. Tô mostrando nenhuma habilidade. Eu tô só sendo estratégico. Pegando posição boa. E tô mostrando pra vocês que o jogo, sim, é estratégia. E habilidade importa, mas não muito. Importa muito, na verdade, né? Mas se você tem estratégia. Se você sabe atirar, mano. Se você ganha o jogo, você vira mestre fácil. É só isso, mano. Quando a gente quer subir pra global. Que a gente zerou a temporada. A gente quer subir rápido. A gente só joga assim, ó. Com cautela. A gente não joga rushando o mapa inteiro. A gente joga rushando o mapa inteiro. Quando a gente já tá mestre. Aí a gente joga se divertindo. Joga pra se divertir. Mistrando na mestre. Quando a gente não tá na mestre e quer subir. A gente joga assim, ó. Com cautela. Jogando canto de mapa. E subindo só assim. Não tem dificuldade. Não tem mistério, galera. É só não ser burro. Eu não tô trocando com ninguém de necessário, tá? Só é isso que eu tô fazendo, cara. Eu tô jogando simples aqui pra vocês. Não necessário. Fechou novamente pra cá. E eu vou novamente pegar a safe. Novamente eu já tô safe. E eu vou ficar aqui só esperando, beleza? Vou ficar aqui na casa só esperando. Fechar. Não vou trocar. Vou ficar aqui tranquilo, esperando. Tem um cara aqui nas minhas costas. Já vi ele. Eu vou segurar ele, mano. É ele que eu quero marcar. Ó, já sei onde ele tá. Aqui é minha casa, mano. Eu não vou fazer nada. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar marcando aqui. Porque eu tirei sem querer, mano. Isso aqui vocês nunca fazem, mano. Meu Deus do céu, que merda que eu fiz, mano. Me denunciei. Que burrico. Mas, galera, foi sem querer. O pessoal já sabe onde eu tô. Mas, vou ganhar aqui do mesmo jeito. Mas, tipo aí, agora eu vou ter que usar mais habilidade. Mas é que, ó, eu tô tranquilo. Galera, vocês já pontuam aqui. Vocês já ganham 20 pontos aqui, mais ou menos. Só jogando isso aqui. Esse pouquinho que eu joguei aqui, vocês já ganham, mano. Olha, só troquei com duas pessoas, mano. Porque eu podia optar em não trocar, mano. Mas eu quis trocar, mano. Esses caras que passam de carro e enchem o saco, mano. Isso vocês nunca devem fazer. Sério. Isso não é exemplo de quem joga, mano. Eu dei esses caras que jogam de carro, mano. Morreu, mano. Mataram ele. Taparam meu, que mais beleza. Eu dei esses caras que jogam de carro. Enche o saco, mano. Agora azedou o caldo. Esses caras de saco de carro agora vão encher o saco, mano. Esses caras de carro agora vão encher o saco, mano. Chegou o cara lá nele, ó. Mano, eu tô jogando só o necessário, ó. Tô nem ligando pra kill. Não se importa com kill, mano. Se vocês querem o par, vocês não vão se importar com kill. Kill vem se tiver necessidade. Eu vou agora pegar aqui o pra safe, mano. Não vou perder tempo. Tem um cara nas minhas costas, eu já tenho noção disso. Eu peguei as minhas costas com o meu. Mataram, taparam, na verdade, né? O que eu era meu. Aham. Sei. Caraca, os caras papam meus kills todos, velho. Mano, eu dei boiá. Vou dar boiá com 3 kills, mano. Porque esse cara vai ser o último. 3 kills eu tô dando boiá, galera. Tô mostrando pra vocês que vocês não tem que ligar e matar. E sim, em ganhar pontos, mano. Mano, olha isso, cara. Tô dando boiá com 3 kills, velho. 3 kills eu tô dando boiá. Só isso, galera. Tem alguma dúvida? Não. Cara, eu ganhei a partida. Só, observa. Eu só joguei o necessário. Eu ganhei a partida com 3 kills, rapaziada. 3 kills. Então é isso que eu tô mostrando pra vocês, gente. Gente, eu... Se vocês curtirem, curtiram esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês de dicas, vocês só vão deixar o like aí, que eu vou tá trazendo mais desse conteúdo pra vocês. Se vocês querem que eu traga isso, compartilha com seus amigos e traga, que eu vou levar vocês pra merda só com essas dicas de estratégia. Gente, olha o que que eu fiz. Eu só matei quem era necessário. Taparam mais 2, 3 kills ali, vocês viram. Era pra mim ter matado pelo menos um e 5. Mas não matei. Mas independente, cara. Eu, olha, tipo, o que eu joguei. Eu joguei nada, nada. Eu não fiz nada. A partida inteira. Eu só ganhei o jogo. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que pra vocês ganharem, vocês não precisam ter tanta habilidade. Vocês só tem que ter estratégia, mano. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu traga 2, 4 de solo, compartilhe com seus amigos, deixa aquele like que eu vou tá trazendo pra vocês. É isso aí, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho